Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós estamos aqui para aquele vídeo clássico daqui desse canal que é falando sobre como que vai ser o meu próximo período, quais disciplinas que eu vou ter, a câmera sempre torta, nada muda de um jeito do outro Eu acho que eu consegui ajeitar agora. Enfim gente, eu tô indo pro quinto período e tá pior do que tava antes. Como assim gente? Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Vamos fazer um acordo entre a gente aqui. Quando a câmera estiver torta, vocês abstraem e fingem que não tá acontecendo nada, entendeu? A gente segue aqui pro vídeo poder rolar. Então gente, eu vou pro quinto período. Se você não sabe, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Emily, eu faço licenciatura em História na UFAM e agora eu vou pro quinto período do curso de oito períodos. Eu tô indo oito períodos, eu tô indo pro quinto, nesse próximo. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já vai ter começado as minhas aulas. Então, tô postando esse vídeo, sempre posto no início do semestre. Nós temos aqui uma regra clássica que é fazer vídeo falando sobre como foi o período anterior e como é que vai ser o próximo. Seria mais ou menos uma expectativa e realidade do que aconteceu e do que vai acontecer também. Então temos uma playlist aqui chamada Vida Universitária. Vou deixar aqui em cima. Já saiu também, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, o vídeo falando sobre o meu quarto período. Vai lá assistir também. Foi o último vídeo lançado. E é isso. Hoje a gente tem muita coisa pra comentar. Muita disciplina nova nesse quinto período. Assim, ó. Tô por aqui de coisas pra fazer. E eu vou compartilhar tudo com vocês hoje. Então, já se inscreve aqui embaixo. Clica aqui no like. Compartilha com algum amigo. E comenta aqui embaixo também como é que vai ser o seu período. O que você vai fazer nesse próximo período. Muitos estudos, muita leitura. E vamos lá. Começar o vídeo então. Vamos lá. Porque hoje eu tô também animada. Vamos começar esse vídeo aqui avisando a vocês que eu vou voltar a ter 5 disciplinas nesse semestre. E por que eu falo que eu vou voltar a ter 5 disciplinas? Porque vamos lá. Vou explicar pra vocês. Vou contar como que funciona aqui na UFAM. Tá bom? Então se você é de outro estado. Se você faz outra faculdade em outra universidade. Eu estou explicando como funciona aqui na UFAM. Não sei como é que funciona em outros estados, em outras cidades. Enfim. Na UFAM você entra na faculdade. Pelo menos no curso de história assim. Eu acho que nos outros também. Você é calouro, né? Os calouros entraram agora, 2022? Ok. Vamos lá. Primeiro período. Você tem 5 disciplinas obrigatórias. E você é matriculado automaticamente em todas. Você não pode tirar a disciplina e nem colocar a disciplina. Você já entra matriculado em todas as 5 disciplinas automaticamente. Isso já acontece. Você não passa pelo período de solicitação de disciplina. Nem nada do tipo. Você não pode alterar a sua grade no primeiro período. Tem um vídeo também falando sobre o primeiro período. Eu vou deixar aqui em cima. Todos os links, gente. Tá na playlist Vida Universitária. Então vai lá. Só que aí, a partir do segundo período, o que acontece? A partir do segundo período, no curso de história. Você tem apenas 4 disciplinas obrigatórias. E você pode se matricular nas disciplinas. Então, assim como você pode se matricular em mais disciplinas do que as suas obrigatórias, você pode tirar disciplinas, então, da sua grade de horários. A partir do segundo período. E você tem aula 4 vezes por semana. De segunda a sexta. 4 vezes por semana. E aí você vai ter um dia de folga do segundo ao quarto período. Então, segundo, terceiro e quarto período, você tem um dia de folga na semana. E para que serve esse dia de folga? Para você ficar livre? Para você descansar? Não. A ideia é que você use esse dia de folga para fazer as suas optativas. Todo curso, ou pelo menos a grande maioria dos cursos, tem uma carga de optativas que você precisa fazer para se formar. Tem uma carga horária exata. Então, no curso de história são 240 horas de disciplinas optativas. Que optativas, gente, é só um nome. Mas se você não fizer, você não forma. Essa é a realidade. Então, levando em consideração que cada disciplina optativa tem em torno de 60 horas, você precisa fazer em torno de 4 optativas para poder formar. Cada uma com 60 horas dá 240. Então, basicamente, esse é o cálculo que você deve fazer. E do segundo ao terceiro, ao quarto período, você tem um dia de folga. Só que a partir do quinto período, que é o meu caso, você volta a ter cinco disciplinas. Por quê? Porque você começa a ter estágio. Estágio obrigatório nas escolas. E isso é uma coisa que eu falo para os meus amigos. Você percebe que está chegando no final, perto do final, quando você tem estágio e teoria da história, que são as disciplinas mais para o final do curso. Então, no quinto período, você já tem a disciplina de estágio 1, que é a que eu vou fazer. Então, dei toda essa explicação também para os meus calores que entraram agora sobre como é que funciona essa questão de dias livres de aula. E no quinto período, você volta a ter aula de segunda a sexta, obrigatoriamente, se você se matricular em todas do período. Então, agora nós vamos comentar sobre as minhas disciplinas. Começando na segunda-feira, tem alguns dias que eu já sei quais são as minhas disciplinas, tem outros que eu não sei, mas a gente vai improvisando aqui nesse vídeo. Na segunda-feira, nós temos quem? Aquele que é o mais querido por todos, o pupilo do curso de História, que é o professor Wellington com História Moderna. O professor Wellington foi o meu professor de historiografia brasileira no quarto período. Eu gosto muito dele. Ele é um professor muito simpático, muito gentil, muito atencioso. É o nosso coordenador também do curso de História Noturno. Então, eu faço matutino, mas ele é do noturno. Então, eventualmente, eu tiro alguma dúvida com ele. E ele é sempre muito solícito. Se vocês, caloros, forem conhecer o professor Wellington, alguma optativa, algo do tipo, vocês vão adorá-lo. Ele é um professor excepcional, muito bom mesmo. E eu vou ter a disciplina de História Moderna com ele, que é a área dele, na real, de pesquisa, né? Ele pesquisa em História Moderna. E eu estou bem ansiosa por essa disciplina. Reconheço que, assim, a parte de transição de feudalismo para capitalismo me assusta um pouco. Eu lembro que eu vi a bibliografia dele, me assustou um pouquinho. Mas eu estou ansiosa para a parte de renascimento, principalmente, e inquisição moderna. Eu estou bem ansiosa por essa parte, bem ansiosa mesmo. Não sei se ele vai conseguir aprofundar, porque, afinal, gente, quatro meses para um semestre. Então, eu não sei como é que vai ser a divisão de bibliografia dele. Mas eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que vai dar bom. Estou ansiosa para estudar sobre História Cultural, a fabricação do rei com Peter Burke. Entender um pouco sobre a questão da monarquia moderna. E eu estou muito animada sobre a questão das grandes navegações também. Acho que vai dar bom, acho que vai dar tudo certo. O professor Wellington é um ótimo professor. E eu estou me confiando que vai dar tudo certo. A próxima disciplina que eu vou ter é, então, Brasil Colonial. Nós temos quatro disciplinas, eu acho, de Brasil na Faculdade de História aqui da UFAM. Que é Brasil Colonial, Imperial e Republicano. Eu acho que tem duas disciplinas de Brasil Republicano. Não tenho certeza. Ou é só uma? Não sei, mas eu acho que são duas. Não tenho certeza. Galera da História da UFAM, me confirma aqui nos comentários, por favor. Não tenho certeza. Mas são divididas nisso, assim. Colônia, Império e República. E eu vou ter Brasil Colonial com o professor Rafael. É um professor que eu já conheço. Já fiz duas disciplinas com ele. É outro professor, assim. Que eu estou bem tranquila. Porque ele é muito de boa. Muito tranquilo também. Ele é muito... Não é que seja fácil passar com ele. Mas que você, fazendo o mínimo, você consegue passar de uma forma tranquila, sabe? Fazendo o mínimo. E fazendo o mínimo bem feito. Você consegue passar com ele tranquilamente. Então, eu estou bem tranquila em relação a isso. Eu gosto muito de Brasil Colonial. Na real, o que mais me preocupa em Brasil Colonial é o recorte que o professor vai dar na disciplina. Porque a área de pesquisa do professor, se eu não me engano, é História Econômica. E ele trabalha muito com aspectos da História Econômica. Que é uma divisão da história que a gente faz internamente. E eu estou com medo de ele colocar muito texto nessa pegada. Eu lembro que a Amazônia 2 fez isso. A Amazônia 3 também. E foi ali o que me quebrou nas duas disciplinas. O que mais me deixou um pouco irritada. Mas eu estou bem confiante. Eu estou feliz com essa disciplina. Gosto muito da parte Colonial, sabe? De estudar a parte Colonial. Tanto do Brasil quanto da Amazônia. Eu estou bem feliz e bem empolgada para essa disciplina também. A próxima disciplina Conteudista é, então, História da América 1 com a professora Kátia. A professora Kátia já é alguém que eu nunca tive aula. Sempre encontrei pelos corredores da UFAM. Eu já tomei um cafezinho com ela lá na cantina da Neide. UFAMianos vão saber do que eu estou falando. E ela, assim, ela sempre me tratou muito bem. Eu sempre tirei dúvidas com ela em relação a burocracias do curso, sabe? Ela sempre me auxiliou muito, muito bem, assim. Sempre me tratou muito bem. E eu estou bem confiante. É uma disciplina que eu gosto muito. E na UFAM nós temos duas disciplinas de América. Que é a América 1 e a América 2. Uma seguida da outra. Então, uma no 5º e uma no 6º período. Estou animada porque a América a gente não vê só Brasil. Estados Unidos. A gente vê China. China. O que eu estou falando? A gente vê Chile, Venezuela, Bolívia. Outras áreas da América Latina, né? É uma disciplina que a gente entra em contato com os nossos vizinhos do geograficamento. Os vizinhos geográficos. Então, estou bem animada. E olha, gente, eu tenho uma coisa para falar. Se tiver plano de aula para fazer nessa disciplina da professora Cátia, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Assim, já está aqui na minha cabeça desde o último período. E eu estou bem animada para colocar em prática se for necessário. Então, assim, estou bem feliz. Um pouco de medo porque dizem que a professora Cátia usa texto em espanhol. E assim, professora, a minha base de espanhol é o quê? É Elite. Eu tenho base de Elite e de La Casa de Papela. Nem Rebelde eu não assisti. Mas essas duas séries eu me garanto, assim. Não sei se vai ser muito útil para os textos que a senhora vai passar. Com certeza não. Mas fora isso, eu estou bem animada, bem feliz. Acho que vai ser uma disciplina que eu vou gostar muito. Eu espero que sim, né? Eu espero gostar bastante dessa disciplina. E estou confiante. Eu estou com fé que vai dar tudo certo. Duas últimas disciplinas, então. Quais são as disciplinas aí que eu coloquei para o final? Porque elas têm as suas peculiaridades. Moto passando. Então, uma das últimas disciplinas é Metodologia da Pesquisa em História 1. Nós temos duas disciplinas de Metodologia da Pesquisa. Porque nós estamos nos aproximando do final do curso, né? Uma seguida da outra também. Uma é no quinto, uma no sexto período. Que é basicamente os princípios da pesquisa em História. Isso é muito engraçado porque todo mundo comenta, né? No curso que a galera vai fazer Metodologia da Pesquisa quando já está fazendo Iniciação Científica. Então, te ajuda de certa forma, mas uma galera acha que deveria ser antes porque já faz Iniciação Científica desde o terceiro período. Enfim. É uma disciplina assim, gente. Para mim, ela é uma disciplina assim meio... Não sei muito o que esperar dela. Vai ser com o professor César. Eu nunca tive aula com ele. Eu sei que ele trabalha com história da ditadura militar. Ele trabalha muito com a questão... A temática da ditadura mesmo, Brasil Republicano. História política. Conheço, assim, de corredor também. Não tenho muito contato com ele. Mas é uma disciplina assim, gente, que eu não sei... Eu não sei o que esperar, para ser bem sincera. Eu não tenho muitas expectativas justamente porque não sei o que esperar. Não sei como é que vão ser as formas avaliativas dele. Não sei. Não sei o que realmente... Essa é a palavra, gente. Eu não sei o que esperar dessa disciplina. Não estou animada. Não estou desanimada também porque é assim... Vou esperar para ver no que dá. E depois eu venho contar para vocês. Não tenho muito o que comentar sobre essa disciplina, sabe? A última disciplina, então, desse semestre, não a menos importante, que é estágio 1, com a professora Maíra. A professora Maíra também... Eu nunca tive aula com ela. Vai ser uma novidade para mim. Mas ela é professora de Brasil Imperial. Ela trabalha muito com a temática da escravidão. É também a responsável da parte do estágio do curso de História. Então ela é coordenadora do estágio, se eu não me engano. Também ajuda ali na parte de residência pedagógica, eu acho. Na parte das áreas de ensino da história. E eu estou bem ansiosa, gente. Estágio 1 eu estou bem ansiosa porque é a disciplina de observação. Na história nós temos quatro estágios. Estágio 1, 2, 3 e 4. E começa a partir do 5º período. Então estágio 1 é no 5º. Estágio 2 é no 6º. Estágio 3 é no 7º. E estágio 4 é no 8º período. E o 1º é o quê? Fundamental 1, gente. Então o 1º é o 5º ano. Estou bem ansiosa. Porque eu sinto que eu vou... Eu vou aprender muito dessa parte do fundamental. Eu sempre quis ser professora de ensino médio. E nunca me vi no fundamental. Nunca pensei que era para mim. Mas ano passado eu fiz estágio. E eu tinha uma turma de fundamental 2. Que era o 9º ano. A última turma. E eu gostei muito, gente. Eu me dei muito bem com eles. Foi de longe a turma que eu mais tive proximidade, sabe? E eu estou bem ansiosa com o estágio 1. Sei que ainda é o momento de observação. Que você realmente vai anotar o que o professor faz. Você vai observar mesmo o que ele faz. Mas, gente, eu estou muito animada. Eu estou muito esperançosa. Eu acho que vai dar tudo certo. Estou muito feliz com essa disciplina. E muito feliz também de ter essa parte da prática nas disciplinas. Que a gente vai ficar muito dentro da UFAM, sabe? Eu vou ficar todos os dias na UFAM. E na terça-feira de manhã é o meu estágio. Então eu vou sair da UFAM. Vou para a realidade da sala de aula. Então é o momento que a gente vai poder sair da torre de Marfim, sabe? E enxergar a realidade do mundo docente na nossa cara. Vai tirar um pouco da expectativa e da realidade, sabe? Então eu estou bem ansiosa, gente. Estou bem feliz com essa disciplina. E eu acho que vai dar tudo certo. E vamos lá. Mais uma disciplina. Dessa vez uma disciplina extra. Que eu vou participar como ouvinte. Que é a disciplina de Teoria Literária 1 do curso de Letras. Por quê? Do nada essa disciplina. Então, no último período. Eu falei isso no meu vídeo do quarto período. Novamente, está aqui nos cards. Vai lá assistir, por favor. Vai me dar views lá no vídeo. Eu fiz uma disciplina de Letras. Que era entre a Literatura e História. No curso de Letras. Letras, Língua e Literatura em Português. E eu fiquei muito interessada em conhecer mais sobre Teoria Literária. Queria muito conhecer. Porque nós vimos um pouco disso nessa disciplina optativa. Mas não conseguimos nos aprofundar. E em Letras, eu tenho muita vontade de conhecer sobre essa área de Teoria Literária. E eu queria fazer como optativa. Só que... Eu não consegui me matricular na disciplina. Porque é uma disciplina para calouros. Calouros de 2022 vão fazer agora, nesse próximo período. No primeiro período, Teoria Literária 1. E ela não é aberta para solicitação. Então, logo, eu não consegui solicitar a disciplina para fazer. Como optativa. Só que eu falei com o professor. Eu entrei em contato com o professor. Eu pedi para participar como ouvinte. Falei da minha situação toda. Que eu tinha feito a disciplina já em Letras. Que era um interesse meu conhecer mais de Teoria Literária. E ele foi muito solícito. Ele mandou as informações necessárias para mim. E eu vou participar ali como ouvinte de Teoria Literária. Vou pegar os textos. Vou participar ao máximo que eu posso. E colher informações aí. Para algo que posteriormente vai ser útil. Na minha vida acadêmica. Eu acredito. Então, eu estou bem feliz com essa oportunidade. Vai ser remota. Vai ser a primeira disciplina que eu tenho remota. Desde o início do ano. Quando eu volto ao presencial. Então, eu estou bem feliz, bem animada. Acho que vai dar tudo certo. E é isso, gente. Esse vai ser, então, o meu quinto período no curso de História da UFAM. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desejem sorte nesse próximo período. Que isso é tudo certo. Que esse próximo período seja muito tranquilo. Muito de boa. Muito com experiências novas mesmo, sabe? Que venha para somar as coisas. E que mesmo aquilo que venha para atrapalhar. A gente consiga lidar da melhor forma possível. Estou bem feliz com as minhas disciplinas. Acho que vai ser uma nova fase para mim. Acho não. Tenho certeza. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo qual foi a disciplina que vocês mais gostaram. Mais ficaram interessados. Talvez eu possa falar um pouco mais de cada uma delas aqui para vocês. Vou trazer story vlogs. Quero ser mais presente aqui. Eu sempre falo isso, né? Mas eu quero ser mais presente por aqui. E compartilhar mais da minha rotina universitária com vocês. Então é isso. Um beijo. Não esquece de curtir o vídeo. Comentar aqui embaixo. Compartilhar com um amigo. E se você ainda não é inscrito no canal. Se inscrever aqui embaixo também, tá bom? Ativa o sininho de notificações. Porque eu quero toda semana postar vídeo novo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.